Beleza, então vamo aí. Droga, não limpou tudo. Vou ter que lavar aqui com esse mal. Com essa chuva de misto que os mendigos lavaram. Beleza, já me limpei tudo. Tô com cheiro de mijo, mas beleza. Hora de correr atrás do estupador. E depois os caras falam que eu sou fraco. Vou enfiar essa merda no rabo dele pra ele aprender a parar de ser truxa. Beleza, parece ser um macaco a nem ter sido dividido no Rio de Janeiro. É falsa. Puta de marido, que merda é essa? Oi Batman. Você sabe que eu tenho fama de estuprador. Mas eu engravidei a sua mulher. Você sabe como é que é, né? Mas você não tá nem aí mesmo, né? Mas você sabe que eu tenho que engravidar muitas mulheres daqui pra frente. Mas você não precisa se preocupar com essas bobagens. Beleza. Agora você correr porque eu instalei bombas no rabo de todo mundo aqui. Droga. Acabei de matar todos os seus capangas. Bom, esse é o final da gameplay. Espero que esse trouxa que fez essa gameplay se dê mal. Falou. Ou eu vou ser explodido e virar churrasco. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.